O Metaleiro Espacial, versão brasileira Alamo 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 O visual dele, que é bem chamativo Bem assim, diferente E esse negócio da temática do rock De fazer essa Essa lembrança com o Elvis Até concordo com isso aí Ele facilita pra gente Lembrar dele Tem uma associação que eu fazia Eu não sei se outras pessoas faziam Mas eu fazia uma associação dele com o pica-pau Cara, eu ia falar isso agora Eu fazia essa associação dele com o pica-pau Eu ia falar isso agora, meu Lembrar muito Pica-pau Sim, ele é muito ruim Ele é péssimo Porque ele conquista os planetas Ele já conquistou 50 estrelas Não sei por que chama de estrelas Não é planeta, pô Até o momento ele conquistou 50 estrelas Possui força infinita e muita elegância É considerado o maior artista do universo Simplesmente pela vaidade Por a questão de ficar sempre querendo mais likes no seu canal O Rara Ross Querendo muito mais seguidores Então ele conquista Simplesmente pra estar no auge Pra estar sempre em voga Evidência Tanto é que o plano da Rames Foi sempre botar o Rara Ross aqui na terra Porque o Giluc estava muito acomodado Então ficou aquela briga Não vou deixar que o monstro Ross Tome conta daqui O comandante da nave Sou eu Então ficou aquela briga lá Do Giluc querendo se sobressair por ele e tudo mais E eu achei muito legal essa situação Eu assisti Go Ranger Uns anos atrás O primeiro Sentai E existe um episódio Infelizmente não tenho como provar pra vocês Porque são 80 e tantos episódios Mas tem um episódio lá Do Go Ranger Em que um inimigo Ele usa um óculos Com câmera lenta Então o Rara Ross Teve essa pequena inspiração também Vindo lá de trás E o legal dele Dentro do episódio Agora o personagem É o cara que já tinha conquistado 50 planetas lá A terra seria só 51ª conquista E o cara O cara era mau Era ruim O Neymar te falou ali Era um conquistador de planetas Nem era conquistador Ele destruía mesmo Então ele vem ali Quando ele chega com aquele propósito Na terra ali O que ele faz de cara já Ele bota um Chandman no nocaute Destrói Destrói os trajes Destrói os trajes Ele sozinho Sem ajuda de ninguém Sozinho Destrói os trajes Não utilizou E botou os caras no soro Estava tudo Deitado com soro Tomando soro O raiado de tifol Quebrou os caras Quebrou Vamos embora Eis aqui O inimigo também é teimoso Ainda tem esses truques Machucados Todos fogem desesperados Atrás deles Olhem Os Chandman Estão fugindo Mas deste lado O Rose está tranquilo Vejo a coragem E a superioridade Quando a gente assiste Depois de velho A gente começa a analisar Esse episódio Ele mostra muito bem A questão De como A comunicação E espalhar a notícia Ela é muito Fica muito Importante Dentro de uma guerra Coisa que Aconteceu muito Durante a segunda guerra mundial Em que a notícia Era espalhada E às vezes Chegava Chegava atrasada Para os países Mostrando que Algumas potências Estavam ganhando Outras não Exatamente isso Quando o Suruge Ele rouba a câmera Ele diz Ele pensa Eu tenho que roubar Essa câmera Porque estão Usando ela Para espalhar Mostrando a conquista De Gosman Mostrando que Planeta nenhum Pode ir contra O planeta Gosman Então ele Por isso que eu gosto Gosto para caramba Ele rouba a câmera E começa a mostrar Os povos Dos outros planetas Mostrando que Tem pessoas Que estão agindo Como resistência Ao planeta Gosman Para todos Para todos aqueles Que estão sob o poder De Gosman Essa é uma família De terráqueos Mesmo sendo Fisicamente diferentes Nós tínhamos Uma vida tranquila No universo E quem acabou Com tudo isso Foi o senhor Bazu Do planeta Gosman Todos os seres Do universo Lembrem-se Por favor Antes da invasão De Gosman Vocês tinham Uma vida feliz Viver em paz É uma coisa maravilhosa Todos vivem Respeitando Essa vida preciosa Não é um sonho Poder viver em paz Em todo o universo Pois temos Todos os mesmos Sentimentos Não destruam Este planeta Nós somos seres frágeis Mas estamos lutando Para proteger O nosso planeta Por favor Não destruam Este planeta E vocês também Levantem-se E enfrentem O senhor Bazu Analisando Esse episódio Ele tem uma profundidade Muito boa Muito boa mesmo Esse é o que Engradece ainda mais A história Desse episódio Que faz com que Eu goste mais ainda De Changeman A gente fica assim Com aquela Negócio da brincadeira Do negócio Cômico Que é o personagem A parte que ele está Enfrentando o Changeman Que ele coloca os óculos Os caras dão As voadoras E não estão entendendo Porque não conseguem Chegar perto dele Que tem um óculos Deixa tudo em câmera lenta Consegue prever os movimentos Isso tudo é Meio que na sátira A gente vê ali Que é um pouco De deboche Do episódio Mas essa parte Que o Nathaniel falou É muito bonito É a parte que mostra A profundidade Do que é o Changeman É o Tissuruj Passando Para os seres De todos os planetas Que ali Tem gente lutando Se opondo Contra o Gosman Que de alguma forma O povo da Terra Está combatendo Para não deixar acontecer O que aconteceu Com outros planetas Tissuruj Você me fez chorar Enfermeira Eu não tenho mais medo De injeção O grande Mostra no episódio Que a grande fraqueza Do Harahosa Era ainda a vaidade Tanto é que ele Mantinha escondido Os olhos caídos Quando a Shima Olhou e ficou Ah não quero mais Ele ficou com medo Com certeza Infelizmente não foi abordado isso Mas ficou com medo Que muitas outras Outras Fãs dele Poderiam ver Como ele é feio Mais do que o normal Ele era vaidoso E astuto Ele não era um monstro Poderoso Ele era um monstro Bem armado Que sabia usar O que tinha Boa E causou né Causou muito ciúmes No Buba né Arroz Caramba Shima Você pensa tanto assim em mim Arroz Idiota Gurizada Só para a gente finalizar O Ross aqui Uma parte que o Maurício Gosta muito Quem dubla Maurício Arroz É o Gastão Malta Que é um Olha para te ver É um bom trabalho De dublagem É o mesmo dublador Do Barão Wall né E o Dr. Keflin Do Flashman Tu vê que é o mesmo dublador Mas um trabalho Totalmente diferente né Gastão Malta Era gênio né Com todos os dubladores Que nós já conversamos né Maurício Sempre falam Maravilhas do Gastão Malta Fizemos com que Todo o universo visse Que os Gendeman Se esforçam Para proteger a Terra Contra o mal É Espero que os seres Que ainda estão Sob o poder de Gosman Criem coragem E lutem Os Gendeman Acreditam Que os extraterrestres Que possuem sentimentos Se reerguerão Para isso Os Gendeman Precisam lutar Mostrem para todo o universo Que os Terráqueos Possuem coragem E só querem a paz E só querem a paz E só querem a paz E só querem a paz